Gameplay de Wanted Dead Um jogo, mano, que o bagulho é hack and slashes e sangue e gore e espadada no coração Olha, o cara cortado no meio Caralho, agora eu já vou começar a crítica, o Patif já vai começar Esse negócio dos cara ficando andando pra trás enquanto o protagonista mata geral Me dá um pouquinho de... Ai, por quê? Cada um esperando sua vez, ó Tem um que deu até as costas ali, ó Olha, seguinte, por que eu tô trazendo esse jogo? Porque eu vi umas reviews dele, inclusive eu acho que eu vi esse vídeo, quem postou isso aí foi higiene, mas eu vi na GameSpot O pessoal é elogiando muito, tá? A galera tava falando bem do jogo, falando que ele é bem divertido, ele é bem dinâmico Qual que é o meu ponto? Eu tinha visto uns trailers desse jogo, mas faz um tempinho já E são trailers bem legais, eu não posso colocar aqui por causa das músicas de direitos autorais Mas eram trailers bem legais E aí quando eu vi Gameplay me decepcionou um pouco, não é um negócio que eu... porque eu piro muito, não Já de gostar do estilo do jogo Vamos ver se se apresenta alguma melhora aí, né? Não tem expressão facial, não sei Não tem expressão facial, não sei Que isso? Do nada apareceu um amiguito ali Mas claramente é um bot, né? Não é online Do nada uns tiros Posso falar uma parada aqui que tá me dando impressão? Parece que a personagem, parece que a protagonista do jogo, parece que ela não faz parte do jogo que ela tá Parece que ela é de outro jogo, assim Porque a movimentação dela é muito boa, o visual dela é tudo muito da hora E todo o resto do jogo não Estranho, né? Jogo esquisito, jogo esquisito Mas, mano, os caras falaram que o jogo é muito legal, viu? Cara, que joguinho esquisito Ah, mano A melhor parte do jogo é o sangue, né? O sangue, de fato, ele é um sangue muito legal, né, mano? Ele é um sangue que espalha Ele é um sangue que deixa rato Mas, mano Olha, mano, a personagem é muito bom, velho O cabelo dela, até a expressão facial dela é irada Agora que ela tá carregando as armas Cara, a física do sangue é a melhor que eu já vi Definitivamente Eu tenho uma cabeça ali no meio Cara Facilmente um jogo do Playstation 3, né? Cara, é aquilo É jogo legal pra fazer speedrun É jogo legal pra você ficar assim Mas, pô, mas sei lá, mano Pouquíssima gente tá falando do jogo Eu acho que eu entendi um pouco o porquê, tá ligado? O trailer, como eu falei O trailer é legal, tá? Bem legal, inclusive Quando você olha o trailer Você fala Ah, o jogo vai ser muito bom Mas quando eu vejo o gameplay, mano Não me empolga, assim Eu vejo um valor no jogo Entendo até uma galera que gostaria Mas eu, particularmente Não gostei, não gostei, não gostei, não gostei Não gostei Não sei vocês Eu não gostei Não pegaria Mas queria saber aí Gostou? Não gostou? Pô, a gente tá falando disso Como a gente tá falando de jogos Que é muito... E aí, mano Às vezes aparece Mas tem que ter de tudo Tem que ter jogo o ano inteiro Tem que ter jogo pra todos os públicos Talvez não seja pra mim Mas me conta aí o que que você achou Deixa o seu like Se inscreve no canal pra mais conteúdo Tamo junto Um beijo, né? O sangue é legal O sangue é um exemplo Tinha que levar o sangue desse jogo Pra outros jogos O sangue é legal Não é só Não é só E já ab Samsung